Filhos, todos aqui somos filhos, mas quem sabe muitos já não estamos com nossos pais, mas principalmente os filhos que ainda estão debaixo da autoridade dos pais, escuta o que eu vou te falar, tem um quinto mandamento na Bíblia, que os filhos devem honrar os pais, devem respeitar os pais, tem que obedecer os pais, isso é bíblico, não é coisa do pastor, não é coisa da igreja, é a palavra de Deus, e tem promessa para quem honra pai e mãe, vai viver uma vida longa, tudo irá bem na sua vida, existe este mandamento, e é uma semeadura, honre e respeite o seu pai, um dia você vai colher isso dos seus filhos também, veja que seus pais jovens, vocês estão me ouvindo, são seus verdadeiros amigos neste mundo, aqueles amigos que vão ficar até o teu último fôlego de vida, é ou não é pais, diga amém pais, os pais vão sempre se alegrar com suas conquistas, eles vão também se entristecer nas derrotas, mas eles sempre estarão lá com você, você pode confiar em seus pais, você pode confiar em seus pais, muitos amigos vêm e vão, mas igual os pais não tem ninguém nesta terra, que querem o teu bem, e que te amam como ninguém mais neste mundo, e que te amam como ninguém mais neste mundo, honre seu pai jovem. Música 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 Música